pergunta no tag, pergunta tem o nome de um jogador que tu tinha até comentado lá na Copero TV e começou a repercutir até em alguns cortes no Instagram e eu queria perguntar pra ti vocês vão tentar o Roger Guedes? vocês tem ideia de conversar com o Roger Guedes? ou já conversaram nesse meio tempo com o Roger Guedes? eu vou te dizer que primeiro é difícil falar em nomes agora eu quero primeiro muito ser eleito acho um grande jogador e acho ele com a cara do Grêmio mas eu tenho que dizer que esse é um jogador muito difícil, nós não temos contato, vou ser muito franco e sincero mas esse é um jogadorasso que eu gostaria muito de um dia ver com a camisa do Grêmio e gremista já declarado gremista gremistão gremistão e raçudo e briguento e faz gol quem sabe eu gosto dessa característica e gostaria muito de contar com jogador desse tamanho sim, é que a gente gosta de deixar claro até porque a gente sabe que criam fake news adoidado no Twitter então a gente gosta de deixar sempre muito claro para a torcida o que de fato é verdade porque daqui a pouco já estão soltando notícias a guerra prometeu o Roger Guedes não, não é uma promessa já deixou claro que gostaria mas não não prometeu e referi aqui que não tenho nem contato ainda primeiro eu quero ser eleito e sei já até por sei dos valores e realmente acho que na condição atual do Grêmio é muito difícil então por isso mas eu gostaria como característica como tipo de jogo como qualidade técnica gostaria muito sim de contar com o jogador desse calibre o homem é rápido ele já sabe os valores isso é importante agora